Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estavam nos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, parceiro, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui novamente abrir caixas de skins de CS GO no CSGO.net. E hoje eu estou em live. Para quem não me segue, twitch.tv barra Saulo. Não prometo mais lives todos os dias. Porém, sempre que der, estou fazendo live por lá. E eu gravo meus vídeos em live na Twitch. Então, o link da Twitch é twitch.tv barra Saulo. Já segue o menino Saulo lá. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E olha só, acabei de abrir live, rapaziada, tudo me chamando de ator. Olha isso. Ator, 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 ator. Ator da Globo, modo ator. Ai, meu Deus do céu. Isso é ridículo. Salve, salve. Agora sim. Agora sim eu não salve para todo mundo que está aí na live. E hoje eu estou com 700 dólares e 700 bônus points para a gente ganhar alguma skinzinha bem nice. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link do site está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom Saulo para ganhar 35% de bônus. É Saulo com dois L's. S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depósito 100, você vai receber na sua conta 135. Então vale muito a pena usar o cupom Saulo no csgo.net. Aí você clica em adicionar fundos a conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via de dois AP e seleciona o método que você quiser depositar. Lembrando sempre de utilizar o cupom Saulo. Ah, e utilizando o cupom Saulo você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent de 5 mil reais. O que você está esperando, mano? É só utilizar o cupom Saulo no csgo.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Ponto, você já está participando. E lembrando que o cupom Saulo é ilimitado. Então quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior as faixões de ganhar. Você pode fazer vários depósitos usando o cupom Saulo no csgo.net. Ah, e Saulo, você só faz sorteio para quem usa o seu cupom csgo.net. Não, 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 não. Tá rolando o sorteio de uma carambite Blue Jam no backside sensacional lá no meu Instagram. Para você participar, o link do sorteio está no comentário fixado. Ou então você entra no Instagram, é arroba Saulo, S-A-U-L-L-O. E aí você vem direto nessa publicação aqui e participa. Para você participar, é só você curtir a foto, seguir o perfil, marcar um amigo. E quanto mais você marcar amigo, maior a sua chance de ganhar. Mano, é a coisa mais fácil do mundo. Então participa que essa faca é simplesmente insana. Então galera, vamos começar brincando aqui com esses bônus points. Vamos abrir 5 vezes a caixa do falenzinho para começar. Falenzinho. Eu estou em live. Depois que eu terminar de gravar esse vídeo do csgo.net, eu já vou gravar outro vídeo. Hum, deu ruim. Já vou gravar outro vídeo abrindo... Olha, essa daqui deu bom. Abrindo 100 caixas na Valve. 100 caixas. Então eu quero pegar algumas skins aqui para vender na Valve e para pegar... É, não é muito bom não. Tá, 84 bônus points ainda. Eu acho que dá para abrir a do cold. Modo rápido. Ok, ok. Deixa eu ver aqui. Se eu vender tudo, eu tenho 164 dólares. Dá para a gente tentar um desaprimoramento louco da cabeça, né mano? Tentar uma USP de 11 dólares, transformar em uma faca. Transformar em uma faca de... Quantos? De 50. Para. Hoje sai uma butterfly. Por quê? Uma USP de 18 e uma navaja de 50, não. Ai meu Deus. Será que eu ia perder tudo? Uma P90 de 7 dólares e uma navaja de 50. Eita pega. Ai meu Deus. Ei rapaziada. Uma USP de 11. Tem que aumentar em uma Gucci de 60. Caramba. Uma P90 de 12 dólares e uma Falcon de 70. Uma P90 numa faca, mano. Opa, opa, opa. Perdi bastante. Agora uma USP de 80. Eu quero ir na luva, mano. Eu vou na Foundation. 38%. Quem confia? Igual o cara aqui, ó. Vai. 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 Eu vou pegar... Não acredito, mano. Eu perdi todos os aprimoramentos. A Chloe tá puta lá embaixo. Eu vou pegar essa Frontside Mist pra sortear pra vocês nesse vídeo. Começamos mal, mano. Vamos ter que recuperar. Não. Tá, 7... Mano. Dane-se. Dane-se. Tá ligado? Dane-se. Dane-se. 4. Foi. Ó, veio a Butterfly. Quem se errar, gente? 530. Foi péssimo. A Butterfly foi muito boa. Porém, a Navaja, a Falcon e a Flip foram muito ruins. Mano, tem que ir lá ver o que a Chloe tá latindo. Já volto. Pera aí, porque senão ela não vai parar. Chloe! Meu Deus, entrou. Ela entrou, galera. Vai pra fora. Vem, Chloe! Galera, a Chloe tava latindo demais. Tive que ir atrás dela. Mano, eu vou pegar essa Butterfly, que é esse Hardened. Vai que vem Blue Jam. Vou pegar ela e as outras três facas a gente vai tentar aprimorar, mano. Se não, esquece. Ou o que que dá pra... Pera aí, eu vou pegar. Já vou solicitar aqui, ó. Butterfly. Vamos ver se não vai bugar igual a AK. Bugou de novo. Vamos esperar, então. Vamos fazer um aprimoramento, né, mano? Vamos tentar transformar nessa Falcon. Mano, eu vou tentar de pouco em pouco, tá ligado? Nessa Desert, que é muito louca. 70%. Não tem como perder. Safe. Safe. Transformamos 70 e 90. Desert bonito, inclusive. Vamos transformar essa navaja em uma, numa KKZ Hardened. Ou numa USP que eu confirmo de 75 dólares. Pode ser na USP. Na USP. Sentir mais confiança na USP. Boa. Safe. Nice. Agora a gente pega a Flip. Não, mentira. A gente pega a USP. E joga pra Marble Fade. Ai, perdemos. Perdemos. Não me diga. Agora a gente joga... Nossa. Joga a Desert pra Classic KZ Hardened. Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível. Tá com problema. Não, agora eu vou escaralhar, foda-se. Agora eu vou escaralhar. Vou escaralhar. Dane-se. Quero uma Doppler. Violenta. Não, eu tô com azar hoje, mano. Será que eu vou ter azar na Valve também? Dane-se. Uma Flip de 110 e uma Ursa de 260. Ah! Você vai dar. Que deselegante. Tô tiltado. Tô tiltado. Tá. Vamos abrir uma Elon Musk aqui só pra ver se os pá... Só pra ver se... Teitei, tá ligado? Esse pá que deu bom. Será? 12. 47. Respeita. Respeita. Agora a gente vem aqui e abre 5 vezes essa câmera. Passa, 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 passa. Eu lasquei. 3 vezes não. 36, mano. 36 no contrato. Foi. 5.7 Candy Apple. 34 dólares. 34 dólares. Essa Fire 7 me surpreendeu. Vou pegar, mano. Eu vou pegar essa merda. Foda-se. E aí, ma? E aí? Como é que tá? Veio trazer sorte? Ah, você tá assistindo a live. Tô vendo o pessoal mandando você me trollar. Trollar nada. É sério? Você escutou a trollagem que eu falei? Não. Não pode escutar. Não, não escutei. Eu tô vendo o Renatinho falar isso. Renatinho? O que o Renatinho falou? Você me trollar, não sei o cachorro, não sei de nada. O que que tá dando ruim isso? Eu tô vendo que tá ruim. Ah, só deu merda. Galera, eu tô tentando tirar as skins aqui do site, mas aparentemente o site tá em manutenção. Então, sendo assim, como esse vídeo aqui foi meio bunda, vamos fazer tudo em um vídeo só. Dane-se. Dane-se. Vamos abrir... Dane-se. Hoje eu tô louco, mano. Hoje eu tô louco. Vamos abrir R$2.273,00. Só que não vai ser R$2.273,00 em um vídeo só, não. Vão ser divididos em dois vídeos. Fechou? Então é esse e o próximo abrindo esses R$2.273,00. Porém, os dois vão sair no mesmo dia, se tudo der certo, né? Então você vai estar assistindo esse vídeo agora, mas à noite vai sair o segundo vídeo. Então não se preocupe. Lembra, ativa o sininho de notificações, porque só tá assistindo o vídeo aqui do canal quem tá com o sininho ativado. Demorou? Vou abrir 50 caixas do aperto agora com vocês, neste vídeo. Aí o restante do dinheiro eu vou abrir. Nossa, eu comprei 150. Nossa, graças a Deus. Quase que eu comprei 150 caixas do aperto. Você é burro, cara. Vamos abrir aqui as caixas. Vamos abrir aqui. Começa 20 caixinhas do aperto. Bora. Eu vou torcer pra vir a luvinha, hein, mano. Podia vir a luvinha. Primeira já deu ruim. A segunda. Bora. Esse chat do pessoal do seu chat é muito legal. Muito boba, galera. Não, eu adorei. Manda coração pra amar, galera. Eu achei ele muito lindo. Saldo colou na fábrica e não colou na sorveteria. Verdade. Tem um inscrito meu que tá chamando e põe na sorveteria. Tomou um sorvetinho. Tomou um sorvetinho na boa. Vamos lá. Vamos abrir as 20 e 50 caixas aqui, galera. Bora. Mas, se você abrir uma caixa, vai ganhar uma faca. Abre aí, vai. Mas não tem faca nessa caixa. É só luva. É só luva. Mas clica aqui pra abrir uma vez. Não, mas ele falou que eu vou ganhar uma faca. Então eu não vou ganhar uma luva. Cuidado pra não puxar o cabo e desligar lá. E só... Aí como que era mesmo aqui? Desestrancar. Escolhe qualquer uma, né? Dale, qualquer uma. Dale, dole. Tem que ser uma de faca. Mano, eu vou abrir tudo de um modo rápido aqui. Não quero nem saber. Pum. 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 Que isso? Pum. Muito rápido. Mano, podia muito ver. Eu lembro da vez. Que veio. É que nós já sabemos qual é a skin peta, né? Sabe, mas não tem. É. É sempre as mesmas. Quem que você acha que é mais ladrão, amor? Má. Oh my God! A Garena ou a Valve? A Garena. A Garena. A Garena? É. Má doido. Foi má, gente, hoje? Foi má. O pessoal pesa demais. Foi má. Então é boa, galera. A Garena, viu, galera? A Garena. Galera, aqui é normal, tipo, aqui na minha cidade, chamar a galera assim, pra ligar. É má. Aham. Sei. Vamos lá, ainda falta 30. Vai comer o que de janta? Mano, a gente jantou pizza. Não, eu jantei pizza. A My Fit, né? É que vocês não podem saber que ela come pizza. Aí a gente fala que não comeu pizza. Para de revelar. O quê? Eu não comi pizza. Não comeu pizza? Não. Não comeu pizza de calabresa? Não. Ah. Galera, não vai vir a faca, nem a luva, nem nada, nem skin vermelha. Essa válvula é muito ladra, mano. É que não dá pra banir o Jirley, porque ele é mod, né? Porque o Jirley só fala a pessoa. Quem é Jirley? Esse é o amigo? Jirley, você sabia que uma vez ele foi preso por dançar pelado na sacada e a vizinha velha denunciou? É sério? E ele foi preso. Aí ele ficou quanto tempo preso? Um dia, eu acho. Quanto tempo você ficou preso, Jirley? Aí ele tava dançando pelado e ela olhando. Ele achou que ela tava gostando. Aí ela pegou o celular e achou que era pra filmar, era pra chamar a polícia. Quatro dias ele falou. Quatro dias de reclusão. Ele falou que gosta da terceira idade, Jirley. Quantos anos o Jirley tem? Ah, ele deve ter uns 20 anos nas costas já, anda de moto e tudo. Ele tem 20 anos e gosta das mais idosas. Por que eles gostam das mais idosas, será? Ih, rapaz. Mais experiência, né? Mais experiência. Não sei. Por que você gosta das mais idosas? Deixa eu ver. Porque elas pagam. Porque elas pagam. Misericórdia. Jirley, você é considerado um sugar baby? Que isso? Agressiva. Ah, mas nem feia. Não vai vir nada de fogo. Eu acho engraçado aquele salão, entendeu? Ele fala muito, mano. Mano, ainda tem 9 Prisma 2 pra gente pular. A Má faz live no YouTube, pra quem gosta de assistir Free Fire. É, mas a sua galera não gosta de Free Fire. Ah, tem um outro ali que gosta. Quando vai ser o casamento? Que isso? Que isso? Tô querendo casar nós, mano. Vocês tão querendo casar, gente. Que isso? Mano, eu só queria uma faquinha. Má, faz cafuné no saldo. Meu Deus, que isso é isso. Ah, não vem faca, mano. Os caras vão ver a live pela Má, não pelo jogo. Não. Eu acho muito mais legal que o Free Fire CS. Não entendi. Não entendi do nada agora. Bugou a minha cabeça. Eu tentei, fica quieto. Tentei consertar. O quê? Tentei consertar, não consegui consertar. E saiu isso. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu vi. Opa! A gente oucesse por meio. Última caixa, galera. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Foi. Amo Free Fire. Nossa, ele sabe escrever. Deve gostar, viu? É, galera, não deu bom nessas 60 caixas que a gente abriu primeiro. Bom, galera, no próximo vídeo eu vou tentar solicitar essas skins aqui. Eu vou conseguir, na verdade. Essa skin, essa frontside mist é para o sorteio de vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Akai, o seu trade, o link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu ganho nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau. 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 Tchau.